Isso, num tempo obscuro no Brasil, em geral, em todos os lugares do Brasil e também no mundo, com essa situação dessa doença terrível que está lastrada aí. E eu queria deixar um recado especial para os nossos irmãos da segurança privada. Eu não vou falar aqui para os irmãos da segurança pública, apesar do meu apreço, mas já tem bastante gente que fala pela segurança pública no Brasil. Desde o presidente da república, até vários deputados, governadores, deputados federais, senadores, para a segurança privada é quase ninguém que fala. Dá para contar nos dedos se é que dá para encher uma mão. Então eu queria mandar o meu recado para nós, todos os irmãos da segurança privada. E quando eu falo segurança privada, eu falo vigilantes, todas as extensões, carro forte, escolta, VSPP, transporte de valores, extensão de equipamentos não letais, pessoal que trabalha com eventos, que não está podendo trabalhar nesse momento. E também os porteiros, controladores de acesso, vigia, fiscal de piso, fiscal de loja, zelador, guariteiro, atendente de alarmes, operadores de circuito de televisão, pessoal também que trabalha no operacional, na supervisão, liderança, vigilantes condutores, pessoal do administrativo das empresas de segurança e portaria e prestação de serviço e também os auxiliares de serviços gerais e faxineiros. Quem trabalha com empresa de prestação de serviços em geral, que é onde a gente tem esse maior contato aí, a galera da segurança privada. Então qual que é o recado que eu queria deixar para vocês? Eu daqui a pouco, antes de estar gravando, depois de gravar esse vídeo aqui e subir para o YouTube, eu vou estar saindo para trabalhar. Eu trabalho com inspetoria, eu fiscalizo postos de vigilante, portaria, controle de acesso e também de auxiliar de serviços gerais. Eu queria dizer para todos vocês que são profissionais que não param, que não podem parar, porque a sociedade para não colapsar depende do nosso trabalho, depende da limpeza, depende de ter um porteiro, um controlador de acesso, um vigia, um vigilante, banco para funcionar tem que ter um vigilante, o dinheiro para chegar no caixa eletrônico tem que ter um vigilante, o porto de Santos, todo mundo fala muito dos caminhoneiros, se os caminhoneiros pararem, se o porto parar, é simplesmente o vigilante parar, não adianta, pode ter 15 mil caminhoneiros para trabalhar, se o vigilante não estiver ali numa unidade de portuária alfandegada, não vai funcionar, porque não pode, a lei não autoriza, tá? E se puder, pode acontecer um crime lá e a carga ser roubada ou dar um colapso lá. Então é muito necessária a nossa categoria de segurança privada, como eu disse, faxineiro, clareteiro, porteiro, vigia, fiscal de piso, vigilante, segurança, supervisor, inspetor, rondante, operacional, porque também o vigilante necessita do operacional da empresa, né? Então o meu recado que eu quero deixar para todos nós, primeiro, obviamente, que se cuidem, né? Usem a máscara, lavem mão, passam álcool gel, passam desinfetante, limpe suas roupas quando chegar de casa, botam para lavar, todos esses cuidados aí que as organizações de saúde já recomendaram. O outro recado muito importante que eu quero deixar é agradeça, agradeça antes de sair de casa, porque por mais que a doença seja grave, a pandemia seja grave, a situação dos hospitais estarem graves, estar graves, aí é, diz que não tem UTI, que não tem leito, que não tem respirador, um monte de coisa, né? Aí agora saiu um novo tratamento precoce, um monte de gente é contra, vacina tem, não tem, por mais de tudo isso, né? Muitos profissionais não estão podendo levar o pão para casa, muitos profissionais não estão podendo abrir sua lojinha de roupa, o seu camelô, agora final de semana não pode abrir mercado, não pode abrir padaria, quem vende como ambulante, que trabalha vendendo fruta, vendendo legumes, vendendo verduras, não pode trabalhar. Como que essas pessoas vão sustentar suas famílias? E graças a Deus nós, apesar de estarmos nos arriscando, né? Nas funções aqui, quais eu já falei, não vou repetir para não ficar redundante, apesar de nós estarmos nos arriscando todos os dias de contrair esse maldito vírus, nós temos o nosso salário, as nossas empresas não fecharam, as nossas atividades não parou e as pessoas contam com o nosso serviço e no final do dia, se Deus permitir, nós voltamos para casa e temos a certeza que quando for o quinto dia útil, final do mês, não sei, cada empresa aí, cada um na sua esfera, o nosso salário está na conta, sendo ele grande, magnífico, pouco, pequeno ou não, mas o nosso digno salário está ali para a gente comprar um feijãozinho, um leite, um óleo, um arroz, por mais que esteja caro, a carne está um absurdo, você compra ali uma lata de sardinha, uma caixa de ovo, uma polenta, um cuscuz, né? Eu aqui em casa mesmo, a gente vai comer ovo, vai comer cuscuz, tem dinheiro para comprar carne? Tem, mas a gente tem que dar uma pisada no freio ali, por que não comer uma saladinha, comer uma batata, comer um ovo, fazer uma economia, não precisa esbanjar, né? Então, pessoal, o que eu queria dizer a vocês, sejam gratos, tá? Vocês que são profissionais das áreas que não vão parar, sejam gratos e pensem duas, três, quatro, cinco vezes antes de criticar quem está lutando, brigando para querer trabalhar, porque uma loja de roupa, um camelô não pode abrir, mas o mercado está cheio, o camarada não pode abrir um quiosquezinho na praia, que é o ar livre, mas os vagãos, trens, lotações, ônibus, estão cheios, estão abarrotados, o que tem que ser feito, que nem na minha opinião relativa a ônibus, o transporte público, não é diminuir a quantidade de ônibus, que nem os prefeitos e governadores estão fazendo, é obrigar as empresas de ônibus a aumentar a frota, por que não aumenta a frota? Por que não aumenta a frota da quantidade de ônibus que vai ter, né? Então, bom, eu não vou entrar mais aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante, tá? O que eu quero dizer é que tomem cuidado, usem máscara, se higienizem, lavem as mãos, higienizem suas roupas quando voltar para casa, se for no mercado limpo, os pacotes de alimento, quando voltar do mercado, faça todos os protocolos de segurança que são recomendados pelas organizações de saúde aí, no mundo e no Brasil. Porém, você profissional que vai sair para trabalhar, como eu vou fazer daqui a pouco, seja grato, porque muita gente está querendo ir trabalhar e não pode trabalhar. Então, tem muita gente já querendo arrumar desculpa, querendo dar um jeitinho, querendo arrumar uma brecha para não ir trabalhar, enquanto tem muita gente querendo trabalhar e não pode. Então, repense suas atitudes, redobre seus esforços, redobre seus cuidados e agradeça, porque você está numa atividade essencial, pessoas precisam de você e você tem como levar o seu pão para casa.